E se tem festa no BBB22, tem Junogueira pra te contar todos os detalhes, tim-tim por tim-tim, em ordem cronológica, já sabe. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB22 e o que tá rolando na internet pra você. Pois muito que bem, agora cata o babado. Ontem teve mais uma festa no BBB22, a festa deste top 5 que, minha gente, o pessoal tá o quê? Tá feliz. Tá feliz, tá curtindo, a festa foi um babado e eu vou te contar todos os detalhes agora. Porque você sabe, você me conhece, eu sou Junogueira e eu junto todas as informações das redes sociais, da internet, coloco em ordem cronológica e te conto tim-tim por tim-tim. Porque aqui a gente gosta de fofoca, mas ela tem que ser organizada. Se inscreva, é só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo, ativar todas as notificações que daí pronto, você não perde mais nenhum lance. Tá, mas agora, olha só o que rolou. Pois muito que bem, mas olha só, antes da festa, o Scooby ainda disse que se o Arthur tivesse sido eliminado em algum momento do jogo, e que eles estivessem brigados nesse momento, talvez eles nunca mais se reencontrassem. Aí o Scooby falou, Aí o Elezer falou, E o Arthur, cara, a gente deu muita sorte de cair nessa edição. Foi muito importante tudo o que eu vivi aqui. Não sempre bom, passei por coisas ruins, mas foram importantes. Então, foi muito importante e essencial. Eu tô muito feliz de ter aceitado o convite, porque teve pessoas que não queriam que eu aceitasse. Pois muito que bem. Agora, corta pra festa. O Scooby, ele tomou todas, por um milagre, entornou os caneco tudo. Ele e o Elezer ficaram bebaços, tanto que o Scooby foi até dormir mais cedo, tá? Só que nisso, ele começou a falar bastante sobre a possibilidade de sair, né, no paredão de hoje. Então, ele sabe que isso pode acontecer, sabe que pode realmente sair, e falou muito durante a festa. E pro PA, ele desabafou. Se eu sair, eu vou sair feliz. E o PA, não, tu vai ficar. E ele, eu vou torcer pra você. E o PA, tu vai ficar, a gente vai pra final juntos. E o Scooby, não tem problema. Se eu sair, você transforma isso em energia. Pode ser? E ele pode, mas tu vai ficar. E o Scooby, se eu sair, você transforma. E ele transforma, transforma sim. Aí, você vira o PA gigante e grita, PAzinho boladão. Aí, o PA, mas tu vai ficar. Aí, depois, o Scooby começa a falar sobre essa história de sair pro Eliezer. Pra você ver o quanto ele tá preocupado. Então, com todas as pessoas da festa, ele falava sobre isso. E aí, ele dizia, Eli, se eu sair amanhã, se eu ficar, o alvo vai ser você. Aí, o Eliezer, vai ser um prazer perder pra você se eu sair. Aí, o Scooby, se você vai ficar. E o Eliezer, vou nada, você é demais, merece um mundo demais. Daí, o Scooby aproveita, né? Que o Eliezer tá ali, a gente sabe que ele gosta de viagens e tal. E aí, disse, você também. Se eu puder fazer uma tripa com você, tá tudo certo. E aí, o Eliezer, vamos fazer. Ô, Cíntia, que no caso é a esposa do Scooby, libera nóis. Bom, depois, foi a vez do Arthur e do DG colocar em pratos limpos toda a situação dos dois. O DG perguntou sobre qual justificativa o Arthur usou quando votou nele no confessionário. E o Arthur explicou que usou a situação que eles já tinham resolvido por falta de motivos, mas que deixou isso bem claro pro público. Daí, é nesse momento que o DG revela pro Arthur que chamou ele de egocêntrico e egoísta. Pra se referir às atitudes dele quando ele não sabia de toda justificativa. Aí, o DG, quando a gente pede desculpas, eu te peço desculpas e você me desculpa. De mim, parte assim, né? Vamos seguir em frente. Aquilo, esquece. Aí, o Arthur, total, mas eu tinha que dar uma justificativa. Os dois continuaram falando sobre o que cada um achava da situação. E o Arthur disse que no confessionário, falou que os dois já tinham se resolvido. Mas o DG contou que durante uma conversa, né? Que tiveram no quarto, ele não deixou isso claro. Aí, o DG contou que na época só ouviu que o Arthur tinha dito no confessionário que ficou chateado. E aí, eles acabaram esclarecendo essa história. Aí, o DG falou, vamos lá. A informação que eu tenho, que eu ouvi de você. Aí, ouvindo isso, eu falei. Toda vez que a gente conversa, a gente teve um atrito aqui. Aí, eu falei, meu irmão, estamos juntos se precisar. Vamos conversar, eu tô aqui pra te ajudar e te apoiar. Está se desculpando e eu também te peço desculpas por ter feito se sentir assim, que não foi a minha intenção. Não foi isso que eu falei dentro do quarto? E dali pra frente, o que passou tinha passado. Eu não mudei minha atitude com você. Se a gente já tinha conversado, se a gente já tinha se desculpado, passou a borracha. Aquilo passou, não se vive mais. Cara, se a gente é amigo e tem uma parceria forte aqui dentro, a gente joga junto. Se a gente fala que é desculpas, é desculpas mesmo. Segue em frente. O que tá pra trás, fica pra trás. Nisso, eles acabaram se acertando. O DG disse que nunca foi falso no programa, que viveu intensamente e que tá se colocando na reta pra cumprir essa palavra dele. Aí, ele falou pro Arthur no final da conversa. Eu só não falo que te amo pra você não chorar. Falei bastante, né? E ele, não, tá certo, tem que falar mesmo. Depois dessa DR, né, entre o DG e o Arthur, o DG brincou e desabafou. O que eu falo é verdade, porque eu já me coloquei nessa reta pra sair. E o objetivo que a gente tem é chegar, é longe, né, pra chegar até a final. Se eu der uma palavra, eu não volto atrás. Falo porque é de verdade. Eu vivi isso aqui de verdade. Tudo que eu vivi com cada um aqui foi de verdade. Aí o Arthur, é, acho que todo mundo viveu. E o DG, eu falo de mim. Eu sei a troca que eu tenho com você, a troca que eu tenho com o PA, com o Eli, com o Scooby. Tudo isso foi de verdade. Eu nunca fui falso com ninguém. Aí, minha gente, nisso tudo, o Scooby tava entornando todos os canecos, tava se divertindo, comendo cupcake com papel, esse tipo de coisa. E depois ele foi conversar com o Arthur também ali na festa. E aí ele falou que gostou das discussões com o Arthur, porque isso ajudou ele a evoluir e eles trocarem coisas positivas. Daí o Scooby conta pro Arthur que por causa dele ficou mais vaidoso e começou até a passar cremes no rosto, a parar mais a barba. Aí o Scooby, eu até falei pro DG, fui mostrar minha necessaire pro Arthur. Aí o Arthur falou pra ele, nossa, tua mulher vai gostar, né? Aí o Scooby, minha gente, te falei que ele tava bebendo, né? Bebeu, 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 todas. Que levou até a atenção da produção. Por quê? Porque ele encostou num dame. E aí, aí, depois tava ele e eu, ele, abraçados, bêbados, alcoolizados, com sentimentos à flor da pele. Scooby e Eliezer cantaram juntos e aquela coisa toda. Depois o DG ainda disse pro Arthur, tô emotivo. E o Arthur por quê? Tudo, sair, ver a família. E o Arthur, mano, falta muito pouco, no máximo seis dias. Lembra que eu te falei que o Arthur e o Scooby estavam juntos conversando? Então, o Scooby falou que acha que vai se dar muito bem com a Maíra Card. Eu conto ou vocês contam? Minha gente. Aí ele disse ainda que achou que seria difícil conviver com o Arthur, né? Por eles serem muito diferentes. Mas que ele entendeu que essas diferenças é o que, de fato, faz eles se conectarem. E aí o Arthur respondeu que o Scooby é como a Maíra. E que aqui fora a Maíra vai até dizer que ele tem que ser um pouco mais Scooby. Gente, quem é que vai avisar que tá tudo em pé de guerra aqui fora? Que as torcidas tão brigando? Que Maíra Card brigou com o Cíntia? Que tão se degladiando e tudo mais? Bom, se eles quiserem, eu conto. O BBB tá on. Eu tô de olho em tudo. E daqui a pouco eu volto pra te comentar tudo isso e muito mais. Babado, né? Bom, essas histórias prometem render muito. E é claro que eu tô de olho. Afinal de contas, hoje à noite tem eliminação. Eu vou te contar tudo que vai rolar e muito mais. Então, se inscreva. E antes de ir embora, deixa o seu like. Ele é super importante pra mim. Te vejo no próximo vídeo, tá? Até mais. Tchau, tchau.